Pense grande, Roxy, pense grande, eu vou querer mesmo um montão de rapazes! As bocas todas vão dizer um nome só, Roxy! As mãos cansadas de escrever um nome só, Roxy! E vai virar uma superstar, meio deusa e fêmea fatal Em todos os jornais demais, dos pés a testa e tal! O meu, o meu, o meu! Eis que a mulher do trabalhão chegou aqui Roxy! Sim, o crime pode compensar Na arte de matar alguém Só tem um nome e mais ninguém Foxy! Roxy! Heart! As filas dobram o quarteirão, pois vem aí, Roxy! Autografar pra multidão Um beijo, meu, Roxy! E vou entrar com mais um colar Mais brilhante do que um cristal Um anel, outro anel Um bom demais, cobera anel Mas com bom gosto e sem igual Eu sou uma estrela! Amada pelas plateias! E eu amo a plateia e a plateia me ama porque eu amo todos eles E eu amo todos eles porque todos eles me amam E a gente se ama muito! Isso porque nenhum de nós teve amor o suficiente na infância É isso! Isso é showbiz, gente! Oh, yeah! O tédio já ficou pra trás Cheguei aqui Roxy! Vai ficar! Pois já não tem pra mais ninguém A luz agora é só pra quem Foxy! Roxy! Heart! ценirrio Vai ficar!